É, eu vou mandar o recado aqui a quem para de jogar futebol, porque às vezes ele fica meio perdidão aí e não se conforma com o parar, acha que a vida toda vai ser assim bajulado e tem facilidade para tudo e depois acaba tudo. Eu fui um cara que eu acho que eu sempre tive os pés no chão. Eu parei de jogar e não senti muito essa coisa não. Eu, quando ia jogar minhas peladas, eu levava a minha toalha. Numa dessas vezes, caras que jogaram comigo, tomavam banho depois do jogo, depois da pelada. Ué, cadê a toalha? Eu digo, você não desencarnou disso, rapaz? Quando a gente joga, você grita uma toalha e joga uns cinco em cima de você. Está entendendo? Agora, depois que você para de jogar, aí que você vai sentir o equilíbrio do cara, sabe? De passar e ser aquela coisa, ali o fulano, ali o fulano, não tem nada a ver. Tem que se preparar para a realidade. Porque depois vem a estaca zero, né? É você recomeçar uma outra vida. É você recomeçar uma outra vida.